A garça namoradeira namora o malandro rubu Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu Na doca do ver o peso no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu No meio do pitiu, no meio do pitiu Eu fui cantar carimbo Lá no ver o peso A hora é esta de gritar Para aumentar a tua mágoa Pois sou clube do remo Até debaixo d'água Quanta alegria Que canto de norte a sul Até Deus pra ser remista Pintou o céu todinho azul Até Deus pra ser remista Pintou o céu todinho azul Meu pai, Sandu, tem duas cores Azul e branco, meus amores Meu pai, Sandu, tem as cores Do papão da cruzul A hora é esta de gritar Para aumentar a tua mágoa Para aumentar a tua mágoa Meu pai, Sandu, tem duas cores Azul e branco, meus amores A hora é esta de gritar Para aumentar a tua mágoa Meu pai, Sandu, tem duas cores A hora é esta de gritar Para aumentar a tua mágoa Primeiro, meu pai, Sandu Atualizando as cores A primeira, a segunda, a segunda É o mal do time que entra Sou apaixonado, torcido Pintou o céu, Sandu Sou super campeão Sou forte e vencedor As cores do meu clube Defendo o que bom Na luta estamos juntos Com raça e amor Sou apaixonado, torcido Pintou o céu, Sandu Sou... A CIDADE NO BRASIL